Um dos cuidados que devemos ter ao montar o Slackline diz respeito aos cuidados com a árvore. Usamos sempre uma proteção em volta da árvore, como um feltro, toalhas, cobertas, qualquer tecido que seja resistente. Essa proteção serve para o bem-estar da árvore, diminuindo o desgaste e a fricção direta com o caule da árvore. Além da proteção direta com a árvore, você também estará prolongando a vida útil da sua fita. Outro item importante na montagem do Slackline é o backup da catraca. Depois de tensionar a fita com a catraca, montamos o backup. O backup serve para prevenir que acidentes aconteçam caso a fita se solte ou arrebente, evitando que a catraca atinja o praticante ou quem estiver passando no local. Depois de tensionar a fita na catraca, montamos então o backup, passando a ponta solta da fita, ou uma nova corda, ou uma nova fita, pela catraca, envolvendo novamente a árvore ou a estrutura que o Slackline estará amarrado, e logo em seguida dando um nó cego nessa corda ou nessa fita, para que ela fique relativamente presa a essa estrutura. A função do backup é então frear a catraca caso ela se solte da fita amarrada à árvore. Ao montar o seu equipamento em espaços públicos, deve-se também cuidar para sinalizar essa fita, para que não haja algum acidente. Para isso, amarramos dois pedaços de tecido colorido ou TNT em dois pontos opostos da fita, de forma que haja movimento desses pedaços de tecido, para sinalizar o equipamento, evitando acidentes principalmente com crianças, que podem não ver a fita e correr em direção a ela se chocando com o equipamento. Crianças desacompanhadas são mais vulneráveis a acidentes, portanto atenção redobrada.